Pensando em escrever novas cenas de um novo roteiro, que eu tenho um universo chamado Cidade Intraterrena de Escafandria, onde tem um personagem que é a gênesis dessa história de escafandria, que é o Elezer, o Elezer K. O Elezer é um cara que, assim como toda a história de extraterrestre, no caso é intraterrestre essa história, aqui na cidade de Botucatu. Então, a locação é a cidade de Botucatu, o Hotel Peabiru, esse hóspede do Hotel Peabiru, que está, ele está afastado do trabalho dele, por uma questão que ele começou a ficar com um problema de surdez, de ruído, no lugar onde ele trabalhava tinha muito barulho. Então, ele foi incostado, assim, meio temporariamente. Então, ele tem aqui no médico do trabalho e ele faz lá a perícia e ele está lá, meio descansando, tentando se recuperar. E toda vez que ele acorda, ele escuta uma rádio do apartamento do lado, do quarto do lado dele. E ele está de saco cheio porque ele perde o sono, isso é muito cedo, isso é umas 5 da manhã e ele quer dormir mais e ele vai dar 5 a 7 e ele fica tentando dormir e aquela rádio atrapalhando o sono, até que ele cria coragem e vai lá no quarto vizinho e fala, olha, você liga o rádio às 5 da manhã, não dá para você pôr mais baixo ou outra coisa, porque eu perco o sono. Aí ele fala, eu não ligo rádio nenhum, não tenho rádio aqui em casa. Mas vem daqui do lado, pode ser no outro quarto e eu não escuto nada. Aí ele bate no outro quarto do lado, sobe as escadas, vai no andar de cima, nada. Ninguém liga o rádio. Aí continua. De novo, a rádio de manhã. Aí ele vai lá na perícia e relata isso para o ornitorrenolaringologista e o médico fala, olha, isso daí é uma alucinação auditiva, porque você está com o ruído no ouvido e quando você está saindo do sonho de manhã, quando você está acordando, você mistura um pouco da realidade com o sonho. Então, o seu sonho fica, transforma aquele ruído em palavras. Então, na realidade, ou você está com algum problema psiquiátrico. Então, eu vou te indicar para um psiquiátrico. E acontece que ele vai no psiquiatra e há um diagnóstico errado. Então, a história do nosso personagem começar, a história da comunicação dele com uma cidade intraterrena chamada Escafandria, que é de baixo de Botucatuvo, advém de um erro clínico, médico, um diagnóstico errado, que indica ele para o psiquiatra. E ele começa a tomar anti-ansiolíticos, forte remédio faixa preta. E daí o que acontece? Se antes ele estava tendo deitado na cama só aquela alucinação de uma rádio, como se fosse uma rádio, ele achava que era do lado e não era, agora com o remédio psiquiátrico ele começa a ter essa alucinação em outros lugares. Mas aí entra um dado novo. O hotel tem muitos encanamentos. É um hotel muito antigo. Então, a água corre o tempo todo no hotel. E acontece que de manhã o sujeito levanta lá para trabalhar, usa a descarga, outra descarga e começa a correr a água. A lavanderia começa a trabalhar e aquele barulho da água no ouvido dele começa a rádio. Então, se ele está durante o dia em um lugar onde está o encanamento, uma torneira, alguma coisa, ele começa a ouvir. Ouvir aqueles sons. E ninguém ouve. Então, ele tem uma perda de audição. Quando ele está na rua assim, ele está andando, ele vai na frente de uma loja que vende peixe, aquário, ração para peixe. E ele está olhando um aquário cheio de peixinho. E daí alguém fala com ele, ele não ouve. Alguém pede ajuda para ele, alguma coisa? Ele derrubou? Alguma coisa. Se alguém fala com ele, ele não escuta. Aí ele sai do aquário e vamos dizer que antes a cena era muito barulho, tudo incomodando ele. E ele tem uma calma. Como se ele fosse poupado. Ele fica surdo, completamente surdo. E daí ele anda pelas ruas, buzina, as pessoas mexem com ele, porque ele atravessa a rua, o carro quase pega.